Música Todo mundo precisa de um lalá na vida É, 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 a nossa proposta é divertir por mais tempo Oi, eu sou a Elisa, sou back in vocal, eu toco coisinhas e pandeirinhos e panderolas Eu sou a Andresa, eu toco baixo e canto coisinhas Eu sou a Babi Baterista, gosto de fãs Eu sou o Eduardo, eu sou tecladista Ivan Freitas, guitarra Cês não tocam coisinhas? Não, coisas coisona, coisona A gente é outro setor da banda, é outro setor Apenas uma coisona A gente se juntou e cada um tem sua influência e daí virou uma escolembação de influências doidas Desde Stones, Robert Jones, Daft Punk, Ramones pra caralho aqui, ó Rolou a série da banda Na verdade, uma vez a Desa foi na farmácia e ela comprou um gel desses pra momentos íntimos, assim, chamado Lala O negócio é deixar a galera sentir tesão por mais tempo Todo o pessoal do porão, assim, recebeu a gente muito bem, foi tudo lindo desde o começo, assim, muito perfeito Banda Lala.com.br, tem um clipe novo de TV rolando aí, no FaceTime lá e pega e, sei lá, acessem Cara, essa é a entrevista mais zoada que eu tô fazendo na minha vida, junto com os dinamentos Banda Lala Nós somos o Lala E esse é o porão do Rock 2013 O Lala é nóis O Lala Muito obrigada Corta aí Você é meu velho E aí E aí